Concebido para ser um meio de pagamento ágil e moderno na administração pública, o uso de cartões corporativos pelo governo federal acabou virando uma caixa preta. De acordo com o site Contas Abertas, em 2015, os gastos somaram 56 milhões de reais. Parte importante foi desembolsada fora do alcance da fiscalização pela sociedade. Ao longo de muitos anos, essa prática favoreceu a ocorrência de irregularidades. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, explica por que isso precisa mudar. Essas despesas são quase que sigilosas, secretas, não há transparência nessas despesas. Nós podemos admitir o uso dos cartões, sim, porque eles até desburocratizam, facilitam o exercício das funções governamentais. Mas não podemos jamais tolerar que essas despesas não serão todas explicitadas, detalhadas, publicidadas, tornadas cristalinas e transparentes. Antônio Anastasia apresentou um projeto de lei no Senado para moralizar o uso dos cartões pelo governo federal. Com o objetivo de garantir a transparência, a movimentação financeira com os cartões estará disponível para consulta na internet. Os portadores deverão apresentar atestados de que não possuem antecedentes criminais ou tenham sofrido penalidades na atividade profissional. Haverá sigilo apenas em casos claramente ligados à proteção da segurança nacional. Para saques em dinheiro, será necessária a autorização expressa do presidente da República ou de dois funcionários por ele indicados. É um projeto que, a meu juízo, torna mais transparente a administração, mais republicana a forma de gestão e, fundamentalmente, aprimora a gestão pública do país.